Fala sobre saúde, a primeira morte por varíola é confirmada aqui em São Paulo e para analisar os avanços da doença aqui no país, a gente conversa agora com a infectologista Raquel Moarrec. Tudo bem, doutora? Muito obrigado por estar aqui conosco para orientar a nossa audiência. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Vamos lá. Muito obrigado. Bom, quando surgiram as informações sobre a varíola dos macacos, muito se comentou, o mundo mal saiu de uma pandemia, ainda sente os efeitos da pandemia da Covid-19 quando vem uma nova doença, mas os números, claro, não tem a menor comparação com o que nós vimos em relação à Covid-19. Mas com essa morte aqui em São Paulo, qual alerta deve ser feito, doutora? Olha, é o seguinte, a varíola é uma doença para um vírus, DNA, e esse vírus tem uma alta durabilidade. Nós tivemos a varíola humana que durou séculos e séculos e demorou muito para ser extinguída de toda a população mundial. Esse vírus, ele é parente, igual, parente, mas não é humano, mas ele tem uma durabilidade grande. O que precisa é um alerta para toda a população nos cuidados, na sua manutenção de defesa, e, claro, para que os órgãos de saúde tenham mais rápidos diagnósticos, porque, provavelmente, esse vírus já estava circulando por um período maior e vem apresentando a sua gravidade, embora não seja igual ao Covid, pelo tempo e pela transmissão, mas ele é presente. Em quais casos, doutora, a varíola dos macacos pode levar à morte? Olha, ele tem que apresentar de acordo com a gravidade, então, ou com a imunodeficiência ou deprimido do paciente. Então, por exemplo, se um paciente, ele tem, ele é um paciente oncológico, um paciente transplantado, ele é um paciente que usa alguma medicação de imunodeficiência, ele está muito mais propenso a pegar um vírus apresentando maior quadro mais grave. O que seria? Quais são os quadros mais graves? Uma encefalite, um quadro de uma miocardite, uma pneumonia, um quadro séptico, ele é muito mais grave em gestante, ele é muito mais grave em crianças que ainda não têm o seu sistema imune muito adequado ou já formado. Então, nessas pessoas que precisam de um sistema imune muito mais rápido e atuante nas infecções, ele apresenta um quadro de progressão mais rápido. Doutora, acho que uma dúvida em relação à vacina. Quem precisa se vacinar, quem lá atrás já foi vacinado contra a varíola, tem que reforçar essa vacinação? Quais são as orientações? Olha, não tem ainda de que, assim, nós tivemos alguns trabalhos mostrando que quem foi vacinado na década de 70, 80, é que ele possa ter uma defesa contra o vírus. Mas isso ainda é discutido, não tem ainda uma confirmação de... Nós temos um exame serológico que mostra que você tem uma defesa dessa vacina realizada naquele período que você nem teve outros contatos. Então, ainda não tem essa definição exata de que quem já foi vacinado ainda tem uma proteção sustentada daquela época para agora. A vacina que está sendo discutida e já entrou no país agora, ela vai ter, primeiro, uma avaliação pela Organização Mundial de Saúde, pelos trabalhos aqui no Brasil, primeiro para avaliar epidemiologicamente e a eficácia dessa vacina para qual tipo de população epidemiológica principal. Então, primeiro, ela vai ser analisada com uma população-alvo para saber a sua eficácia e resposta, para depois ser discutido em quais populações a mais que vai ser realizada a vacinação. E para todos que nos acompanham, doutora, quais são as principais recomendações com relação à prevenção da doença? É preciso ficar atenta a quais sinais? Procurar um médico em qual momento? Olha, o que acontece com a varíola? A primeira é para os contatos, é interpessoal e pessoas que realmente, que já tiveram casos semelhantes ou perto de pessoas que já estiveram, então precisa ficar de olho. A higienização das mãos é muito importante porque esse vírus morre com qualquer material de higiene, seja o alvo, seja o sabonete, seja alguma coisa de limpeza de material domiciliar. Então, os cuidados disso é importante. O tipo de relação sexual com pessoas que você não conhece, que não sabe se ele tem ou não alguma lesão ou contato com alguém, então isso também gera o cuidado maior. Como esse vírus, ele tem dois, três dias de quadro respiratório, uma quadro gripinha, então ele se manifesta aparecendo com outras gripes que estamos tendo no momento agora. e a partir de sete, oito dias é que vem o aparecimento de lesões. Então, esse início, às vezes, as pessoas que não conhecem alguém ou chegam perto de alguém gripado, ela pode estar pegando também este vírus. Então, a maior conduta é, se você está gripado, se você tem algum risco, use uma máscara quando você faça a sua etiqueta respiratória, que isso ajudaria bem. E na higienização e os cuidados de contatos íntimos, ajuda também a você não entrar em contato ou não transmitir esse vírus para as outras pessoas da sua residência. Doutora, e como é que funciona o isolamento? Quem está com a doença? O que deve fazer? Como é que se isola? Então, o isolamento é o seguinte, você tendo uma hipótese, você teria que se isolar e avaliar se esse diagnóstico vai ser correto ou não. Então, você tem isolamento por hipótese, ou por contato, ou por dúvida, né, nesse quadro ainda, e ele é feito com diagnóstico através de um exame molecular, através das lesões. E isso é feito, só vai aparecer a partir do sétimo dia até o décimo quarto dia deste contato suspeito. Então, independente ou não, essa pessoa tem que ficar em isolamento perto de 21 dias, até descartar completamente, ou por contato realmente positivo, ou por contato por lesão, que você tem que aguardar o diagnóstico diferencial. Esse diagnóstico, então, pode ser não só a varíola, como os diagnósticos outros que de doenças virais que têm lesão. Então, pode ser até uma própria catapora, pode ser outro tipo de herpes, pode ser um molusco, pode ser vários diagnósticos diferenciais. Então, o paciente, ele precisa ser assistido, ele precisa ser avaliado a parte imunológica dele, e ele precisa ser conduzido nesse isolamento. Ou ele vai ser sete dias, quando você tem um diagnóstico viral ou outro, ou vai ser o período integral de 21 dias, pelo menos, quando você tiver lesão ativa desse vírus. Para encerrar, a senhora falava há pouco sobre o sistema imunológico infantil e também sobre relação sexual casual. Existem grupos de risco? Olha, ficou-se na dúvida ainda, tem muito trabalho ainda sendo feito a respeito da real grau de transmissão. Quando você tem um diagnóstico, você tem diagnóstico molecular, mas você precisa avaliar de onde vem e de que forma está vindo essa transmissão real. Então, tem a discussão sobre contato íntimo, contato sexual, como a real transmissão, está sendo avaliado se está presente em esperma, está presente em secreção vaginal, se é a transmissão oficial também desse vírus, ou se ela é só pelo contato íntimo de presença da lesão, propriamente dito, ou do quadro respiratório que a pessoa esteja passando, chegando perto de menos de um metro. Porque como ela é um vírus que tem, ele é mais pesado, então a transmissão, ela tem que ser mais próxima. Ela é diferente do COVID, que é um vírus um pouquinho mais leve, e a transmissão, ela é um pouquinho mais longa. Então, esse vírus precisa desse contato mais próximo. Até a discussão hoje é pela material que você tem de pessoas contaminadas e material de uso pessoal dentro da sua própria residência. Também é analisado isso, se tem presença do vírus e por quanto tempo esse vírus ainda é presente. Isso mostrou que ele é presente, às vezes não tão virulento, não invade muita pessoa, mas ela é presente, às vezes, todo o período que aquela pessoa está doente. Então, é importante a higiene, a limpeza de toda a superfície e de toda a residência, principalmente de alguém suspeito e positivo. Doutora Raquel Moarrec, infectologista, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima.